Pessoal, o YouTube liberou pra gente a função Seja Membro. Se você quiser nos ajudar, ajudar o nosso trabalho, é só você apertar aqui embaixo onde tá escrito Seja Membro e isso irá nos ajudar muito. E é isso, pessoal, bora pro vídeo. Põe um pouquinho na mão pra você comer. Depois você põe. Olha aí, filha. Vai pro vídeo, tá? Não, espera pra ver se às vezes a gente encontra os cachorrinhos ainda com fome. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.